De filtrar de onde a gente usa as famosas zonas de raiz, tá vendo? Sem ame, ó. Aqui é um. Aí nós temos vários outros aí, né? Mas eu vou mostrar ali embaixo, ali, ó. A compostagem, ó. Vai virar adubo aí pra produzir essas laranjas aí, ó. Laranja da Bahia, né? Que é a laranja de umbigo, né? Tá bem grande mesmo, aí, ó. Bastante laranja aí no pé. Aí tem um pé de mexerica ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá ultra, mega carregado. E a água que a gente usa lá pra fertilizar é do decantador. Que tem uma concentração maior de nutrientes. Olha ali pra você ver, gente. Ó. Só tá o ouro, ó. Olha lá, ó. Olha que bacana, ó. A bicasinha feita aí de bambu. Areia foi utilizado. E resto de construção civil aqui que é pedrisco, né? Aquela areia grossa e brita e tijolo. E o sinhame aí tá gigantesco. Tudo isso aqui é filtragem. E volta aí pro lago. Aí vocês verem aí que o lago dá pra você enxergar o fundo do lago. A câmera aqui do celular não é muito boa, não. Mas dá pra vocês verem os bancos de areia. Tô usando a areia no fundo. É uma experiência que eu falei com o Evandro que ia fazer. Evandro, tá dando certo, viu? Aquela ideia lá. Não é o que vai, digamos assim, resolver o problema da amônia, de aumentar a capacidade de nitrificação da amônia. Mas se eu não deixar esse banco de areia, o resíduo vai pro fundo. E esse pouco resíduo, ele vai, não vai ter colônias de bactérias pra consumir ele, digamos assim. Então, tá dando certo aí. A pedrona lá no fundo lá que a gente colocou ali, ó. As pedras aí. E, pessoal, a quantidade de raízes que tá aqui, ó. Peraí pra você ver. Aqui fez uma espuma de raiz, né? Gigantesca. Então, as plantas estão absorvendo aí os nutrientes. É um tipo de flú. Eu não sei muito bem aí o nome dessa planta. E vocês deixam aí. E uma coisa aqui, ó. A gente tira muito aguapé, joga fora aqui. Joga assim, na terra pra virar compostagem, né? Virar alimento. Tá uma cerca viva aí, ó. Na verdade, é um muro. Mas ele tá na cor verde, né? Porque tem... Eu não sei o nome desse trem. Aqui eles chamam de melão São Caetano. Não sei muito bem o nome, não. Mas aí vocês deixam um comentário aí. No grupo. E aqui eu tenho aquela bananeirinha. Que ela é ornamental. Ela dá um cacho. Eu ganhei essas mudas aqui. Que, na verdade, é uma flor. O cacho vermelho, né? Laranjado. Esse é o nosso sisteminha aí, ó. Muita tá boa. Tudo que eu vi, ó. Lá de lá. Tá uma floresta ali de melão com São Caetano, né? Tudo que eu vi o Evandro lá apostando. Fui implementando, né? A matrinchã bonita passou ali, gente. Até grande mesmo. Bem bitela mesmo. Então, os peixes de couro, que são os predadores, né? Eles ficam debaixo da vegetação mais densa. Lá no fundo. Lá depois daquela parte onde tem a bica ali. Tem uma grande parte ainda de lago. totalmente coberta, a luz solar. Lá, quanto mais eu consumo os nutrientes com as plantas, né? Quanto menor a incidência de luz solar, mais pura essa água. Mais limpa essa água. Pelo menos no... Na característica de turbidez, né? Que é algo que você pode mensurar por inspeção visual, digamos assim. A gente vê um grande resultado. O Evandro conhece esse lago aqui desde o... Bem antigo mesmo. Eu era inscrito... Eu sou inscrito ainda, né? Era, não, né? Sou inscrito aí no canal do Evandro. E... Esse lago já me deu dor de cabeça demais. Aí eu fui pegando o que ele usava pra tratar água cinza. E aplicando aí pra criação de peixe. E o resultado foi positivo. Já tentei N formas aí de deixar a água ultra, mega, super cristalina. Como eles prometem em alguns canais do YouTube. Mas tudo fracassados as tentativas. E usando aí a tecnologia do Evandro, sim, deu resultado. A água tá muito clara. É uma felicidade pra quem cria peixe aí. Tem uma água bem clarinha igual essa daí.